Esse daí sou eu no final de semana, me preparando pra abrir uma caixa e libertar um bicho. Mas tudo começou muito antes disso daí. E eu vou voltar pra você poder pegar essa história desde o começo. Rafael, se liga só. O Gilberto acabou de ligar. O centro tem um barulho estranho na casa dele. Pode ser um bicho. Eu não quero ir sozinho. Preciso que você vá comigo lá pra gente poder fazer essa parada. Vamos lá, partiu? Ah, coé, Vila. Hoje é domingo. Tô aqui amarradão assistindo o Netflix procrastinando. Não vou nada, cara. Hoje é domingo o quê, cara? Tinha de ser preguiçoso. Vamos lá ajudar ele, pô. O que foi, Rafael Vila? O que que tá pegando, cara? Que vocês tão gritando desse jeito? Ei, volta pra cozinha que não tem ninguém falando contigo. E você? É verdade. Pode ser uma boa ideia, cara, que pode rolar um vídeo maneiro. Vambora, partiu. E lá fui eu investigar o barulho misterioso no sótão da casa do Gilberto. E pra nossa surpresa era um oriço cacheiro, esse simpático animalzinho da Mata Atlântica. Apesar de muito dócil, ele tem um mecanismo de defesa um pouco agressivo. Tá vendo todos esses pontos brilhantes no corpo dele? São espinhos. Mas mesmo assim, correndo o risco de sair cheio de espinho no corpo, a nossa maior missão era tirar ele de cima desse telhado pra gente poder levar ele pra natureza de volta, pra ele ser livre e feliz. E até que foi bem rápido, considerando que ele já tava uma semana aí em cima, a gente em menos de 20 minutos conseguiu tirar ele fora. Ao contrário do que muita gente acha, o porco espinho, o oriço cacheiro, não consegue lançar os espinhos à distância. Os espinhos só se soltam se você entrar em contato com ele. E eles são nada mais nada menos do que pelos modificados, que se transformaram nesse mecanismo de defesa incrível. Agora, verdade seja dita, esses espinhos são muito afiados. Ao menor toque, eles já entram na pele e já soltam do corpo do oriço. Eu te confesso que eu nunca me espetei muito com esses espinhos, não, mas eu conheço uma galera que já se espetou. E aí, galera? Diz pra mim, dói ou não dói? E agora que a história já foi contada, vamos abrir a caixa misteriosa. A caixa misteriosa tem o oriço cacheiro. E o legal que a gente descobriu é que, na verdade, esse oriço cacheiro não é o oriço cacheiro. É a oriço cacheiro. É uma fêmea. E ela tá com um barrigão bem grande. Então, provavelmente, a gente tem vários filhotinhos de oriço cacheiro chegando por aí. Talvez até foi esse o motivo pelo qual ela foi se esconder lá no sótão da casa. Foi procurar um lugarzinho mais calmo, um lugarzinho mais quentinho, pra poder ter os filhotinhos dela. E mesmo sendo um animal que vive sobre as árvores, o oriço no chão até que tem a sua habilidade. Ele consegue dar uma corridinha a mais, não é muito veloz, mas é o suficiente pra poder escapar de alguns animais. E se a corrida dele não funcionar muito bem, tem a quantidade de espinhos enorme pra poder se defender. Ele esconde a cabeça pra baixo, oriça os espinhos, esconde a cauda e deixa as costas todas à mostra. E aí, qualquer animal que venha a bocanhar, sai com a boca cheia de espinhos, igual aqueles cães. É um mamífero da família dos roedores. Possui garras muito fortes pra ajudar a escalar nas árvores. Se alimenta de folhas e frutas e pode chegar a viver até 20 anos em cativeiro. Possui hábitos noturnos e é presente em quase todo o Brasil. Só não aparece no extremo sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar de ser um animalzinho pouco visto pela grande maioria das pessoas, o oriço não é uma espécie ameaçada de extinção. Essa aqui é mais uma característica incrível do oriço cacheiro. A cauda dele é preêncio. Ele usa a cauda pra se enrolar nos galas da árvore e evitar que ele caia no chão. Mas o que realmente o ajuda a escalar muito bem as árvores são as garras potentes e afiadas que o oriço tem. Ele usa as quatro patinhas pra ficar bem forte no tronco das árvores e escalar até o topo, onde ele se esconde durante o dia pra esperar a noite chegar. E considerando que essa daí é uma futura mamãe oriço, a gente já importunou ela demais. Vamos deixar ela seguir livre e subir na árvore e aprender como é que o oriço faz. E eu espero muito que você tenha gostado de participar desse resgate comigo. É sempre muito bom poder devolver um animal pra natureza, pro seu habitat natural. Enquanto a gente fica aqui mais um pouquinho contemplando a natureza, vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário pra mim. A sua mensagem é muito importante pra melhorar cada vez mais. Ah, e você pode também colocar sua sugestão de tema, ou então alguma dúvida. Eu posso te ajudar nas suas dúvidas. Então, manda uma mensagem pra mim. E é claro, não se esquece de divulgar o canal. E na semana que vem tem mais um vídeo. Um vídeo por semana pra gente se ver junto aqui. Até a próxima!